Nós vamos aí responder algumas pessoas e depois eu tenho algumas novidades para falar para você, tá? Agradeço muito por você estar tirando esse tempo, né? Estamos aqui com o Rafael, nosso amigo aqui, companheiro aí de batalha. O Richard, deve estar lá no Rio de Janeiro agora, deve estar curtindo uma praia, né, Richard? Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta. Aqui quem faz essa pergunta é o Carlos Renato, da cidade de Igarapé, Açú, estado do Pará. Então, a questão aqui é o seguinte. Quais as flores ideais para a vegetação dos planos mais distantes de uma paisagem? Quais as flores ideais para a vegetação dos planos mais distantes de uma paisagem? Não existe exatamente aquela cor definida para profundidade. Podemos colocar aí uma... Geralmente, se faz um tom mais frio. Para criar o quê? Profundidade. Então, para que nós possamos ter uma paisagem com uma sensação mais profunda, uma atmosfera mais gostosa, temos que colocar tons frios. E aí você me pergunta. Professor, mas quais tons frios que eu devo colocar? Primeira coisa, entender o que é cor fria e cor quente, tá? Eu não vou ficar explicando agora que isso aqui não seria uma aula. Mas nós vamos ter aí nossas aulas online, que vai ser muito detalhado e tem muita novidade. A cor fria é uma cor mais suave, tá? Então, eu vou colocar dessa forma para que vocês entendam. Numa paisagem, se pode usar cores mais frias no terceiro plano, com tons azulados, né? Pode-se usar veladura. Se você não conseguir fazer aquela vegetação mais suave, arroxeada, acinzentada, você pode sim, tá? Aplicar veladura, que eu também ensino no curso online. E eu também estou ensinando muito aí nesse curso gratuito. Lembrando, hein? O curso gratuito já está aí. Vai acabar domingo agora, tá? Às 23 horas, vamos encerrar. São três vídeos. Na verdade, são quatro vídeos. Eu tenho um outro vídeo aí, então eu queria que vocês aprendessem alguns efeitos. Então, quem ainda não acessou, acesse. Você vai amar essa aula, tá? São três vídeos maravilhosos. PDF para você baixar. Então, fique atento aí. Entra na minha página, entra no grupo do WhatsApp. Nós temos aí dois grupos, entendeu? Família Mané Paralujo 1, Família Mané Paralujo 2. E nós temos mais ou menos aí, acho que seis grupos desse curso online. Seis a dez grupos, não sei. Desse curso online gratuito, tá? Que vai acabar amanhã, domingo, tá bom? Amanhã é dia? Amanhã é que dia? Dia três, é isso. Então, fique atento aí. Entra na página, aproveita essa oportunidade. Que é uma oportunidade única. De você conseguir aí, entendeu? Aprender um pouco mais sobre alguns efeitos tão importantes na pintura. Tá bom? Bom, falei demais, né? Então, vou usar. Nós estamos aqui também com a pergunta do Carlos Renato. Ele também faz outra pergunta aqui. Para se fazer reflexo na água, o mais importante são as cores ou a forma das pinceladas? Carlos, na verdade, as duas coisas são importantes. As duas coisas são importantes. Mas, se você conseguir dar um efeito de pincelada, copiando, entendeu? E chegando mais próximo ao que está refletindo, de repente, qualquer cor que você venha colocar, você vai conseguir dar um efeito. Então, é um pouco relativo, tá? Vamos supor aqui, eu vou te dar um exemplo, tá? Então, você tem uma casa, uma árvore, né? Aí, você tem lá a casa verde, não, vou pôr árvore verde, a casa vermelha. E aí, você tem um lado. Se você colocar os tons do reflexo, né? Copiando exatamente os dois elementos. Colocando um reflexo em tom de marrom, você está falando que a água é amarrosada. Então, nem sempre, tá? A cor do reflexo dos objetos, né? Tem que ser exatamente a cor real. Eu acho que deu para vocês entenderem aí, entendeu? Então, as duas coisas são importantes, as duas coisas. Mas, nem sempre a cor seria tão importante. Vamos lá? Vocês estão ouvindo direitinho aí? Tem pessoas online já? Então, eu não vou poder responder as pessoas que estão online agora, tá, gente? Eu só vou responder aqui todas as perguntas que me fizeram, que são dez perguntas. São perguntas super importantes. É, aqui, Evandro, da cidade de Valença, está no Rio de Janeiro. Qual a sua maior dificuldade na arte? É uma pergunta que ele faz para mim, né? Qual a maior, qual a sua maior dificuldade na arte? Sinceramente, quando se ama aquilo que faz, você não consegue ver a dificuldade. A dificuldade seria vender? Não sei. Será que eu queria vender tanto? Qual seria? Seria a dificuldade técnica? Então, tudo é muito relativo. Qual a dificuldade? Tem pessoas que têm muita dificuldade na arte em vender, né? Eu acho que a maioria das pessoas falam que o artista não vende. Quem vai vender vai ser o machã. Hoje em dia, acho que nem o machã está vendendo mais, né? Mas a questão toda é a seguinte. A dificuldade na arte seria o quê? Técnica? Ou seria essa outra questão aí de vendas? Mas eu não tenho tanta dificuldade nessas questões, até pela experiência. E está muito e muitos anos persistindo e acreditando, você acaba não vendo mais, assim, falar que é dificuldade. Tem coisas que realmente não são simples, mas falar em dificuldade é uma palavra que eu não gosto muito. Às vezes trava a energia. A outra pergunta aqui do Evandro, né? Qual o seu maior desejo de pintar? Evandro, o meu maior desejo é continuar pintando. Não importa o que for, tá? Abstrato, paisagem, rosto, animais, natureza morda e etc. Não importa. Mas é lógico que tem uma vez ou outra a gente dá uma vontade de pintar algo assim. Eu gosto muito de pintar favelas. E ainda não tive uma oportunidade de pintar o que eu quero. E ainda tenho esse desejo. Eu quero pegar ângulos de luz e sombra, textura. Quanto mais difícil, melhor. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Os alunos presenciais e os alunos online. Eu sempre falo, gente, não vamos pegar coisa fácil. Não pega aquele modelo simples, tá? Principalmente, vamos por aqui, rosto, tá? Não pega aquele modelo de rosto de pintura de playboy. Aquelas, de fotos de playboy, por exemplo. Aquela, hoje em dia eles estão, melhoraram muito aí a questão da luz na fotografia. Mas aquela luz de flash fica tudo muito branco. Então, não é interessante. A gente sempre tem que pensar nessa questão das luzes do ambiente, tá? Então, vamos lá, é, outra pergunta. Também do Evan, tá? É, ainda deseja desenvolver outras especialidades na arte? Sim. Toda artista, Evan, toda artista, ele não quer ficar somente uma coisa, né? A gente quer fazer escultura, a gente quer desenho, né? A gente, essas artes, nas artes plásticas, isso nos fascina. Então, a gente quer sempre ficar percorrendo. Mas o tempo tá tão curto, as coisas andam tão rápido, né? E eu, particularmente, me especializei durante esses anos e anos de pintura em pintura óleo sobre tela, acrílica sobre tela e a pintura mista. E hoje também eu desenvolvi alguns efeitos aí dentro dessas duas atividades aí técnicas, tá? E o Evan, de novo, hein? Essa é a última do Evan. Você tem algum medo profissional? Eu acredito que todos nós temos medo, né? Medo profissional. É, o medo profissional, acho que é de ser esquecido. Ser esquecido. Pra mim, acho que é o maior medo. Mas falo o seguinte, que o artista, até quando morre, ele não vai ser esquecido, porque a arte dele está ali na parede. Sempre vão lembrar dele, né? Leila Quadros. Tudo bem, Leila? Alguém que não sabe nem fazer uma casinha pode aprender a pintar? Geralmente, eu escuto sempre isso. E escutei até no Rafael, uma vez, né? Que, na verdade, você não precisa aprender a fazer um pouco. Você não precisa... Muitas vezes, você não precisa desenhar, entendeu? O desenho seria uma coisa mais exata. Mas você pode fazer um esforço, né? E por que não aprender a desenhar? As pessoas têm muito medo do desenho. Mas, geralmente, na pintura, a não ser se for fazendo um desenho totalmente simétrico ou... São, sei lá, técnicas que se aprende. Se quiser, aprende. Então, pessoas que não sabem desenhar, pintem. Eu não vou te falar que eu sou o melhor desenhista. Mas vocês podem observar os trabalhos, né? Hoje em dia, nós temos recurso para transferir os desenhos. Nós temos projetor e, é certo, né? O capô, temos os quadriculados, proporções. Temos poucos recursos que dá para transferir na tela. Então, não se preocupa, tá? Se você conseguir fazer... Se você conseguir, pelo menos, dar um risco, você vai receber. Nós temos aí um exemplo do pingo. Não sei se o pingo está aí. O pingo, né? Ele sofreu um acidente. É incapacitado de mover os membros. Não sei se ele é teatro atlético. Ele pinta para a boca. E o trabalho do pingo é magnífico. E o pingo está fazendo curso online com a gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele estava ali na nossa turma. Então, quem não conhece o pingo, entra na minha página. E é um grande exemplo, tá? De vida aí. Gilnei, ele está perguntando se a veladura dá para aplicar em qualquer pintura. Gilnei, tudo bem, Gilnei? Se a veladura dá para aplicar em qualquer pintura. Mas em qualquer pintura, em qual sentido que eu não entendi muito bem. Mas sim, provavelmente, na pintura óleo, na pintura acrílica, tá? Em qualquer tema que você quiser. Se você tiver pintura... Eu sei que estou nesse exemplo também. É um exemplo rápido. Eu não sei, Gilnei. Se eu estou te respondendo corretamente. Se eu não estiver, você faz a pergunta de novo, tá? Se você estiver pintando um cavalo branco, galopando sobre um mar de rosas vermelhas. Se você pintou um cavalo branco lá com sua luz e sombra, etc. E você quer dar um efeito de luz indireta. Que é a luz que bate e volta. Imagina a luminosidade batendo aquelas rosas vermelhas e voltando a vermelhada debaixo do seu cavalo e até ao lado do cavalo. Você pode se usar a veladura, ok? Você pode usar a veladura. Mas se tiver uma mata muito verde aqui também, a luz entrando, pode usar a veladura verde aqui deste lado. E aí você vai conseguir aplicar o cavalo naquela dimensão, naquela atmosfera. Uma das falhas que eu vejo mais em pintura é que as pessoas não conseguem colocar o objeto dentro daquele ambiente e daquela atmosfera. Lembrando que as luzes e as cores do ambiente refletem no objeto, tá? Tem mais uma pergunta aqui do Facebook. Pode falar, Raul. A Cleusa falou que ela quer fazer o curso online, se ainda tem vaga. Sim. O curso online ainda não abriu, né? Mas isso aí ainda eu vou falar. Posso falar já, Raul? Pode falar. Gente, esse curso online, o Segredos da Pintura com Mané paraújo, que será o relançamento, né, para a turma 2, segunda-feira, agora, às 8 horas da manhã, já será aberto as inscrições para o curso online, tá? Só que nós temos aqui, o que está rolando agora, é o nosso workshop gratuito. Se você não acessou, você tem até amanhã para ver os três vídeos e baixar os PDFs, tá? Baixar os PDFs você vai conseguir, mas os vídeos não. Então, corra, corra lá, tá? Vê se tira o sato aí, para aprender um pouco. Então, workshop online. Se você tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente, tá? Pelo WhatsApp, Família Mané paraújo, ou entra lá na minha página. A gente vai dar um jeito, a gente manda o link para vocês. No Facebook, direto, estou colocando os links lá, dos três vídeos, para vocês assistirem. E o curso online, né, que é o curso online Mané paraújo, Segredos da Pintura Mané paraújo, segunda-feira, às 8 da manhã, você já pode acordar e dar uma olhadinha no seu e-mail lá. Vamos também estar divulgando aí, durante o dia todo, né, e serão vagas limitadas. Eu vou deixar bem claro isso. Professor, você que está me ouvindo, que perdeu, você lembra aquele curso, o primeiro? Tem muita gente que perdeu o curso, porque não tem como eu atender muita gente. O que eu quero é fazer um serviço 100%. Eu sei que 100% eu não vou ser, mas pelo menos 98% eu quero ser. Então, eu quero atender todo mundo. Por que isso? Porque eu sei das falhas de outros cursos online, a pessoa não tem o suporte adequado. É claro, o professor coloca 100 pessoas, o professor coloca 100 pessoas, entendeu? Em uma sala de aula e quer dar atenção para todo mundo. É muito difícil, né? Então, é o que eu falo, eu quero que o meu trabalho seja perfeito. Eu sou muito perfeccionista no que eu desejo. E eu amo fazer o que eu faço e eu quero fazer o melhor. Então, o curso online, vagas limitadas, tá? Quem conseguiu, adquire esse curso logo, ótimo. Então, vamos lá, segunda-feira, ok? Vou fazer outra pergunta aqui. Carlos Santana, da Bahia. Eu não sei se esse Carlos Santana, da Bahia, é aquele famoso desenhista. É ele? O mestre, Carlos Santana, dos melhores desenhistas do Brasil, tá? Agora, quais os tons de verde devemos usar em uma paisagem para não ficar monótona? É, Carlos, essa questão aí do verde, trabalhar o verde, é uma das coisas mais complexas que tem na pintura de paisagem, tá? Vamos lá. Os tons de verdes. Podemos fazer milhões de tons de verdes, tá? O amarelo com azul, já é o princípio, né? O amarelo com azul vai dar verde. Você, a escala desse amarelo com azul, são milhões e milhões de cores. Depois, nesse tom de verde, aplica-se um vermelho. Já vai criar um outro tom. E cada cor que colocar no verde, vai mudar. Tudo bem, isso aí todo mundo sabe. Mas o que que acontece? Onde colocar essas cores? Aí que vem o segredo da pintura, né? Temos que saber trabalhar esses tons de verde na medida que estiver vegetação de primeiro, segundo e terceiro plano. Mas, muitas vezes, a espécie da vegetação é diferenciada. Então, podemos trabalhar. E nós temos a velha veladura, né? A técnica que eu estou ensinando aí durante esses anos. A veladura, ela tira esse monótono. Tem pintores que chamam-se... Eu não lembro há muito tempo alguns pintores aqui de Belo Horizonte, paisagistas, né? Grandes pintores, nós temos muitos ainda, né? Dias Vannos, Túlio Dias, e Cláudio Vinícius, e etc. Tem muito pintor bom aqui. Na verdade, existe uma história dos pintores amarelões. Esses pintores que achavam que... Que ainda, né? Ainda tem muita gente que acha que jogando amarelo no verde, você vai dar luz. Então, acha que toda moita tem que ter luz e tem que ter amarelo. Mas isso é um grande erro. A pintura acaba ficando monótona e cansativa. Com muita cor quente. Então, nós temos essas técnicas de veladura. Se caso você é um pintor dos amarelões, que acha que sempre a luminosidade e vegetação tem que ser aquele verde, puxando para o amarelo, toma cuidado, tá? Isso, às vezes, é um grande erro. Ok. Mais uma pergunta no Facebook. Pode falar. A Gilma, ela está perguntando o seguinte. Gilma! Sempre tenho que molhar a tela com água para começar a pintar? Ó, Gilma, dependendo do efeito que você quer, tá bom? Eu sempre gosto de borrifar, se for pintura acrílica, né? Mas eu sempre gosto de dar uma borrifada na tela primeiro. Isso aí você cria... A tela até estica naquele primeiro momento daquela borrifada. Mas tudo é muito relativo. Depende. Depende do que eu quero. Vamos supor que eu estou fazendo vegetação já. E aí eu quero que alguns... Aí a tinta está secando muito rápido. Eu posso dar uma borrifada, tá? Bem suave. Se for muito, vai escorrer. Você pode dar uma borrifada e pegar o pincel aí rápido. Você consegue transparências. Que cria praticamente quase a mesma coisa do gel. Tá? A óleo. Quando você usa para fazer transparências. Então, a gente vai aprendendo isso aos poucos. Que tem que ter muita transparência na pintura. Para criar leveza, suavidade. Tem aqui a Andréia Domingues. Ela pediu para você fazer o curso também voltado para crianças. Andréia Domingues. Você está em qual cidade, Andréia? Em qual país? Te conheço. Te conheço desde pequeno. Desde que você era pequeno. Andréia Domingues, Andréia Domingues, que ela morava aqui na floresta, né? E ela mudou aí para o exterior. Ela está com dois ou três filhos, né, Andréia? Desculpa, eu... Tanta coisa. Eu vou fazer isso. E eu estava até conversando aí com a equipe, né? Nós vamos agora definir aí o curso online. Vai ter o lançamento para... O segundo lançamento, a segunda turma. Vamos ainda desenvolver outros temas, né? Que nós enfatizamos muito o tema paisagens. É claro que eu sempre falo o seguinte. Se você aprendeu a pintar paisagem, praticamente você aprendeu a pintar tudo. Pode ter artista que não conforta comigo e professores. Mas se você pensar bem, você vai ver que sim. Em um rosto você pode fazer veladura. Em um rosto você pode fazer um espulho. Em um rosto tem um jogo de luz e sombra. Em um rosto nós temos texturas. Então, qual que é a diferença? Agora é o seguinte. Andréia falou sobre aula para criança. Já estou desenvolvendo, é um projeto, mas por enquanto eu vou ficar calado. Eu não posso falar. Não é, papo? Calma, gente. Ainda vai ter sim. E vai ficar maravilhoso. Eu amo crianças. Amo. E tem um projeto já. Ninguém sabe, mas eu tenho três livros aí, infantis. Ninguém sabe ainda. Agora estou sabendo. Mas eu ainda não nascei esses livros que falam sobre... É uma história. Não tem muito a ver com a pintura. Mas é uma história. Em breve, talvez no ano que vem, já vamos trabalhar para cursos online, kids. Ok? Obrigado, Andréia. Tem mais uma pergunta aqui do Facebook. Sim. A Sueli. Maneco, posso fazer veladura em cima de veladura? Sim, Sueli. A Sueli seria açúcar? Sim. Sueli, sim. Nós podemos fazer veladura em cima de veladura. Mas a veladura tem que secar totalmente. Para que você possa fazer nova veladura. E outra coisa. Se pode pintar em cima de veladura. Tá? Outro detalhe. Se pode pintar em cima do verniz. Você pode passar o verniz na tela. Esperar secar. E vir dando uma mão de tinta novamente. E repintar detalhes. E depois vernizar novamente. Você vai criando camadas. Ok? Posso falar daqui? Pode. Outra pergunta aqui da Marilene Martins. De São Paulo, minha amiga. Você faz exposições? Estou fazendo pergunta para mim. Você faz exposições? E como você consegue vender suas telas? Gente, está todo mundo muito, muito afim de vender telas. Mas cada um vive num meio diferente, tá? Muitas vezes você vai conseguir vender sua tela para parentes. Muitas vezes você vai conseguir fazer uma exposição num restaurante do amigo. Só que nós, artistas, temos que aprender a negociar. Você aí, que está louco para vender uma tela. Você acha que vai cair na sua casa um comprador? Então, temos que começar a repensar essas questões e mostrar estratégia, né? Sempre uma estratégia importante para vendas. Tá bom? Ah, Mané, como é vender online? É legal? Eu vou te falar sinceramente, telas, eu vendi poucas online, tá? Porque é muito complicado você trabalhar com essa questão de correios, dimensão do trabalho, transporte. E outra coisa, a pessoa que viu sua tela no monitor, quando ela vê pessoalmente, de repente ela não vai agradar. Então, eu acho muito complicado, porque as cores mudam muito e a textura muda muito. Eu ainda tenho essa mente aí de que vender trabalhos na internet é um pouco mais complexo. Mas tem gente que vende, tá? Então, a pergunta aqui, você faz exposições? Faço exposições, fiz até agora uma no shopping, né? Agora na Bolívia, eu também fiz no estande, ficou maravilhoso. Eu dei aula e lá tinha a exposição, todo mundo que me conhece viu. E eu fiz a exposição com as titas fluorescentes, com aquela luz negra, que foi a coisa mais linda do mundo. Eu apaixonei com a minha exposição e as pessoas, eu tive um bom resultado, né? Então, é o seguinte, quer fazer uma exposição? Você quer fazer uma exposição? Reúne os seus trabalhos, né? Faz um trabalho, às vezes, por tema, que eu acho interessante. Um tamanho legal, um tamanho talvez até meio que padronizado, para a exposição ficar bonita. E procura aquele restaurante lá, do lado da sua casa, converse com um banco, né? Geralmente, é, caixa econômica, eu não sei. Sempre espaços públicos. Tenta negociar e conversar, porque eu tenho certeza que vocês vão ser bem-vindos, tá bom? Qualquer coisa, se não forem bem-vindos, me fala. Me manda aí, me fala no local que você não foi bem-vindo. Fafa, tem mais perguntas aí? Você quer que eu olhe aqui? Tem a Alexandra, falou que amou seu workshop online. Ah! E que ela é sua fã. Obrigado. E agradeceu pelas dicas que estão lá. Aí avisa o pessoal aí, que é só até amanhã, que vai estar online o workshop. Sim. Então, novamente, frisando bem, tá? Eu sei como que é essa questão aí de internet, gente. As informações, muitas informações. E, às vezes, a gente, nem eu mesmo consigo captar tudo o que acontece. Então, a gente tem que ficar repetindo as coisas. O workshop online, gratuito, tá? Tem uma semana, né, Rafa? Mais ou menos. Tem uma semana que nós lançamos esse workshop. Tem o vídeo 1, Contrata a Tela. O vídeo 2. Aí eu fiz uma gracinha e dei mais um vídeo pra vocês aí, que é o Folhas e Galhos. Ó, o Folhas e Galhos não está no cronograma, tá? Mas vocês merecem muito. E eu sei que Folhas e Galhos é uma aula um tanto. Uma aula maravilhosa. Então, e agora? Nós temos agora do beija-flor, né? Que está escrito A Mostra. É... Fazendo veladura no beija-flor branco. Que é uma das técnicas de veladura, tá? Tem gente que acha que veladura é só pegar a tinta, passar a tinta transparente. Não é. Veladura tem muito mais coisas. No nosso curso online, eu vou ensinar também várias outras funções da veladura. Tá bom? Então, frisando... Domingo, às 23 horas e... Às 23 horas, né, Rafa? Às 23 horas, o Rafa vai fechar a porteira. Não tem mais como assistir as aulas online gratuitas, tá? Que é desse workshop. Você pode baixar o PDF, tá? E aproveita aí essa oportunidade. Porque, realmente, não é porque foi eu que fiz, não. Mas, está maravilhosa. Muita gente está amando. Pessoas voltando a pintar. Pessoas que estavam paradas. Voltando a pintar. Então, eu fico muito feliz. E o objetivo está sendo concluído. Era isso mesmo que eu queria, entendeu? Que muita gente que não me conhecia, acabou conhecendo aí, com um pouco de técnica, que vai mudar muito na pintura. Tá? Então, agradeço aí, Alexandre, e todos vocês que já estão nos nossos grupos e estão assistindo essas aulas. Fala, segunda-feira é o vídeo de lançamento do curso. É, e deixando claro aqui, ó. Rafael me lembrando novamente. Segunda-feira será o lançamento das nossas aulas online. Eu estava louco a lançar logo essas aulas. Estava até passando mal. Tá? Essas aulas online com 69 a 70 vídeos ensinando muitas coisas. PDFs. E outra coisa, né? Nós temos aí grupos fechados só para alunos que adquirirem o curso online. Grupo fechado, onde vou tirar dúvidas. Vamos fazer muita coisa. Será um ano, um ano, será dois anos o curso, tá? Até que saia do ar. Mas será um ano de ensinamentos ali, troca de informações, tira dúvida, tá bom? Então, vocês aproveitem aí. Segunda-feira, o lançamento, o relançamento, com mais aulas, tá? Segunda-feira, dia... Que dia, Rafa? Três? Quatro. Segunda-feira, dia quatro de... Novembro. Novembro. Dia quatro de novembro de 2019. Ok? Então, você vai acordar aí mais cedo e aguardar o e-mail que o Richie e o Rafael eles acordam mais cedo do que eu. Então, eles já vão aí mandando os e-mails para as pessoas. Vai estar no Facebook, no WhatsApp. Não tem como, né? Você não saber desse curso online, tá bom? Então, aproveita. Vagas limitadas. Quando eu falo, falo vagas limitadas, quem sabe é quem perdeu no curso passado, tá? Porque viu que eu não estava brincando. Vagas limitadas. Por quê? Eu não posso pôr mais gente no meu curso do que eu aguento, entendeu? Dar assistência. Senão, eu vou perder. E vocês também vão perder. Então, aproveitem, tá? Em questão de preço, vai estar tudo lá. Vai ser de... Você pode pagar até em 12 vezes, é errado. 12 vezes. Então, quem quiser aprender realmente e investir em conhecimento, tranquilo. Leidou. Fez? Tem. Pode falar, Rafa. A Irani, ela está perguntando se essa técnica de veladura ela só deve ser feita em pintura monocromática? Não. Essa pergunta também parece que está aqui. Essa técnica de veladura pode ser feita em pinturas com várias cores também, tá? Essa técnica, eu até estou ensinando no curso online, eu mostro para vocês que vocês podem usar em qualquer cor que vocês quiserem. então, não é só pintura monocromática, não. Tá bom? Vamos por... Eu vou colocar um... Vou dar um exemplo aqui. Você pintou uma vegetação e está muito verde a vegetação. Aí você fala, esse verde está cansativo, está monótono. Né, Carlos Santana? Fez a pergunta aí anteriormente. E esse verde está muito monótono. Eu quero mudar. Você pode velar com um vermelho óxido transparente, você pode velar com amarelo indiano e pode se velar várias cores no mesmo elemento. Se você quiser deixar suas árvores mais envelhecidas, você pode colocar aí o estilo de green pardo da Cofix. Eu trabalho mais com Cofix. Tem um marrom de garança que também pode se usar para dar uma marrosada. E tem outros tons que você pode usar. Um laranja fluorescente e etc. Isso aí, vocês têm que pegar e testar. Não ter medo da experimentação. É só dessa forma que você vai aprender. Tá bom? E agora, Rafa, eu posso fazer as perguntas? Aqui, Marlene e tal. Vamos lá. Sara Macedo, cidade de Esteio. Rio Grande do Sul. Para ser boa pintora, é necessário ser boa desenhista? Era muito relativo o que é ser bom ou ser ruim em uma coisa. Alguns professores, algumas pessoas, falaram o seguinte, não, você tem que aprender a desenhar. É muito relativo, tá? Eu não sou o melhor desenhista do mundo. se você tiver noções de profundidade, noções de cores, etc., você consegue desenvolver um trabalho maravilhoso. Romero Brito. Quem conhece Romero Brito? O que vocês acham? Vocês acham que ele é um ótimo desenhista? Alguns vão falar que sim e outros vão falar que não. Que tipo de desenho você está falando? O desenho simétrico, o realismo, ou um desenho que não é realista? Um desenho de cartum? Então, é muito, isso é muito relativo. A questão toda é fazer, tá? Ser bom ou ser ruim, isso é muito relativo e depende o que é ser bom ou ser ruim. A questão é você amar o que você faz e persistir naquilo. Só você vai saber se você está ruim ou se você está bom. Porque, às vezes, você se acha uma péssima artista, mas milhões de pessoas te acham maravilhosas. Entendeu? O seu trabalho é maravilhoso. Então, isso é pouco relativo. Tem mais uma aqui do Facebook. Tá bom. Pergunta do Facebook, gente. Leda Maia. Ela está perguntando se pode pintar no compensado com tinta de parede. Leda, sim, pode pintar no compensado com tinta de parede, claro. Mas eu acho sempre interessante, existe hoje, gente, produtos com primer, existe os produtos da Corfix, para o tratamento, gesso acrílico. Eu até recebi um produto novo aqui que eu vou estar divulgando, tá? Que você pode fazer essa primeira base aí no compensado. Mas aí eu vou dar uma dica. Eu gosto de dar a dica além, tá? O que que acontece? Qual é a grossura do seu compensado? Tem pessoas que usam um compensado muito fino para pintar uma tela. aí, né? Coloca a tela grande, ou um e oitenta por um, ou sessenta por noventa, só que aí o compensado fino. O que que vai acontecer? Vai empenar. Então, será que vale a pena tanto você fazer uma pintura maravilhosa, né? Fazer um tratamento, mas é bom sempre lixar antes. Aí você passa essa tinta de parede. Você pode até pintar com tinta de parede, tá? É... com pigmentos. Então, se pode. Tendo tinta, dá para fazer tudo. Só que você tem que pensar na durabilidade da sua plataforma ali, tá? Então, toma muito cuidado. Tem mais uma aqui no Facebook. Não, pode. Vamos no Facebook. Fala lá. A Gilma está perguntando quando que você vai ensinar paisagens. Mas como assim? Vai até que o seu curso online é voltado. Ah, tá. Ela não conhece. Ô, Gilma, o nosso curso online, eu ensino muita paisagem. Paisagem com águas, né? Tem um módulo que o Rafael e o Riz amam, que é paisagem com água. Cachoeira, rio profundo, o rio raso, ondas na praia, o mar bravo, fundo do mar. Então, só nesse módulo águas tem isso tudo aí, nosso curso online, tá bom? E tem tudo aí, todos os detalhes possíveis, todos os macetes possíveis. Eu não escondo nada, vou ter certeza disso, tá? vou usar aqui, tá? O nome Fernando César Almeida, do Rio de Janeiro, tá? Fernando César de Almeida, José, cidade do Rio de Janeiro. Faz uma pergunta. Quais seriam as dimensões adequadas para se imitar uma paisagem e marinhas? Quando saber que terminei uma obra e dar por encerrada a pintura? São duas perguntas super interessantes, né? São perguntas que eu já respondi em outras perguntas, né, Rafa? Passada, mas eu vou responder aqui que é muito interessante. Então, vamos a primeira aqui. Quais seriam as dimensões adequadas para se pintar uma paisagem e marinhas? Tá? A verdade toda é o seguinte, vai depender muito de como você vai estar equilibrando, né, harmonizando os elementos dentro dessa, desse seu, como que eu te falo? Dessa sua tela. Vamos, se for que você vai fazer uma tela bem quadrada, você que vai ter que conseguir aplicar os elementos, né, e distribuir aí de uma forma harmônica e equilibrada os seus elementos. Então, não tem muito isso, não, de que antigamente eu pensava diferente, né, mas como é a evolução, né? Eu achava que pintar paisagem no tamanho, vamos pôr 1,20 por 50, 1,20 por 80, ou 1,50 por 70, isso seria perfeito. Na verdade, é. Na verdade, é legal, porque nós temos aí a nossa visão bilateral, né? Eu tô olhando pra câmera aqui, né, na verdade eu tô olhando pra câmera errado, eu tenho que olhar mais pra cima, é, eu tô olhando pra câmera, mas eu estou vendo aqui, o Rafael tá aqui, aqui tem um tanto de bagunça minha aqui, né? Então, uma tela que seja mais horizontal te transporta mais pra dentro dela. Então, nós temos que entender isso, que o que que você pretende com essa tela? então, vamos por um exemplo, uma tela mais quadrada, você vai ter que conseguir pôr elementos que prendem o espectador a ela, tá? Então, eu acho que já vocês entenderam aí, né? Não tem muito aquela questão de que uma tela mais ampla, mais retangular, é melhor que uma tela mais quadrada. Hoje, a minha visão em relação a isso se ampliou e eu consigo ver aí um olhar holístico, né? Porque é muito mais do que aquela tela, a dimensão da tela, mas sim os elementos e o que você propõe naquela tela. Isso é o mais importante, tá? O Fernando César de Almeida José, do Rio de Janeiro. Eu tava no Rio outro dia, hein? Vamos lá. Quando saber que terminei uma obra e dá por encerrado? Essa pergunta é muito interessante, porque pra mim a obra nunca acaba. E existe uma frase que é assim, que se fala o seguinte, que uma obra nunca termina. o artista é que desiste dela. Olha que interessante. Imagina alguém que, como eu, tenho 30 anos de pintura, técnicas e técnicas e técnicas. Às vezes eu quero aplicar todas as minhas técnicas de 30 anos numa tela. Você acha que pra mim essa tela vai terminar um dia? Não termina não. Eu sempre, quando eu olho uma tela que eu pintei há um ano, eu fico com vontade de fazer mais coisas, porque eu estou aprendendo mais. Então, o que a gente tem que fazer? Pintou, tenta vender, porque se você aprender técnicas, ainda mais, gente, com esse workshop online. Ó, eu acendi um pouco as ideias das pessoas que achavam que pintura era só aquilo. E eu consegui mostrar que daquilo existe um além, que essas técnicas definem o acabamento. Então, pode ter certeza que uma tela nunca acaba. Tudo bem, pode jogar. A Angélica Campos falou que é muito sua fã. Obrigado, Angélica. E ela quer saber se com o curso online as aulas presenciais vão continuar. as aulas presenciais? Ah, você viu as aulas aqui, né? Ô, Angélica, essa é uma questão que eu ando conversando com os meus alunos presenciais. Né? Eu, muitas vezes, eu fiquei um pouco desanimado em dar aula presencial, sim. Entendeu? Eu não vou negar pela falta de alunos. Né? E acontece muito isso, as pessoas andam faltando muito e isso acaba desanimando o professor. Imagina, eu estou esperando seis alunos, chega dois. Né? Então, isso vai desanimando. Mesmo que esses alunos estão pagando as aulas, mas quando falta, eu sinto vazio. Isso não faz bem com o professor. E quem é professor de pintura sabe do que eu estou falando, né? Então, as aulas online, eu não sei. e eu pretendo ainda com as minhas aulas presenciais, mas com certeza eu vou reduzir mais os dias, né? Porque eu dou aula aqui terça, quarta, quinta, né? Sábado. Então, eu pretendo aí reduzir as minhas aulas e ficar nas aulas online, porque as aulas online se atingem um público muito maior, tá? E é muito mais interessante. Quem sabe, sabe o que eu estou falando, né? Eu ter tempo para eu poder gravar, para que eu possa criar novas aulas. Isso é muito bom. Então, as aulas presenciais, infelizmente, né? Pessoas que vão começar e nunca começam as aulas, isso acaba deixando a gente um pouco desanimado em dar aula presencial. Eu tenho também os workshoppings, que eu faço, que também foram um pouco reduzidos esses anos atrás, devido talvez à crise, eu não sei, mas eu acabei de fazer um workshop agora na Bolívia, estou indo talvez para um outro local que eu não vou falar ainda, mas as aulas presenciais, eu ainda vou conservá-las, reduzindo poucos dias. Só isso. Vou falar aqui uma pergunta, está lá. essa pergunta aqui, é Rubem Perini, cidade de Canoas, está no Rio Grande do Sul. Eu fui muito para o Rio Grande do Sul, viu? Adoro o povo do Rio Grande do Sul, fiz muitos workshoppings lá, tá? Um abraço para vocês aí, e quem quiser contratar o workshoppings, entre em contato aí com a nossa equipe, tá bom? Vamos lá. Posso usar espátula com tinta acrílica? São duas perguntas. A outra é, posso usar tinta acrílica e óleo na mesma pintura? Rubem, pode usar tinta acrílica, eu acho até melhor do que tinta óleo, tá? Porque a tinta acrílica, ela tem o poder de secagem rápida, então você pode sobrepor com a espátula em cima daquela tinta, então não crie aquela tinta suja, a tinta suja é colocar vários tons sobre outra cor e fazer aquela mistura, isso não fica legal em nenhuma pintura, tá? Nós temos que aprender sempre isso, sempre aprender a limpar o pincel e colocar a cor no local exato, esse é um dos truques da pintura, tá? E você pode usar a tinta acrílica e óleo na mesma pintura, sim, primeiro você dá uma base toda em acrílica e os acabamentos podem ser óleo, ao contrário, dá uma reação química não muito desejada, tá bom? Então, frisando, acrílica primeiro, espera secar, depois você vem com óleo, acabamento, essa é a pergunta 8, tá? 10, vamos ver se eu acho a pergunta 10, tem pergunta aí ou não? Tem. Pode falar. A Márcia Duarte, ela fala que faz pinturas com tinta PVA e acrílica, será que vou ter sucesso com a tinta a olhos aprendendo no seu curso? Márcia, né? Márcia Duarte. Ó Márcia, você tem dúvida ainda disso? Tem dúvida? O sucesso vai depender de você, somente de você, porque a minha parte eu estou fazendo e vou fazer sempre. Vou tirar dúvidas, quero ver sua pintura, você vai me mandar, eu vou criticar, vou falar o que preciso, o que não precisa, tá? Mas depende somente de você. Todas as técnicas possíveis estão aí desse curso online. Você viu? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você viu o nosso workshop online gratuito? Depois você responde aí. Se você viu o nosso workshop online, você não iria ter essa dúvida, hein? Tá? Então, é isso aí que eu te falo. Tudo vai depender muito de vocês, gente. persistir, acreditar, né? Se empolgar com a pintura e voltar a pintar quem parou. E quem nunca pintou, iniciar. E esquecer que é difícil, não tem nada difícil. Tudo se aprende. tá bom? Tá bom? É... Maria Belchior. Ela está perguntando quantas horas livres, no mínimo, ela tem que ter para fazer seu curso online. na verdade, às vezes, você pode ter... Lembra que serão dois anos, tá? Você pode acessar o curso a hora que você quiser. Tem muita gente que tem a dúvida. O que é curso online? Como é feito o curso online? Até eu mesmo tinha essa dúvida. Eu achava que o curso online, o professor estava ao vivo ali, marcando o horário, ó gente. Às 19 horas, vamos ter um curso online, vamos lá todo mundo. Não é dessa forma. O curso online, os vídeos já estão prontos, os PDFs estão prontos, tá? E você acessa a hora que você quiser, vai depender da sua disciplina. Eu fiz um curso agora de marketing, há um ano e meio atrás, dois, online, uma faculdade online. Eu consegui. teve pessoas que não conseguiram. Sabe por quê? Porque é tão tranquilo fazer um curso que a pessoa deixava para amanhã. E aí, o ano foi passando. Tá? Tem pessoas que compraram o meu curso online, eu vou puxar a orelha de você aí, se estiver me vendo. Tá? Tem pessoas que compraram o meu curso online e não estão fazendo alguns exercícios propostos. E como que vai aprender? Né? Não tem como, vai depender de cada um. É como eu falo, eu me propus a dar esse curso online para você aprender a pintar. Só que vai depender realmente de você. O horário, você tira uma hora por dia, 30 minutos, lê o PDF, tenta entender. Depois que você tiver um tempinho, vai e tenta praticar. o nosso curso online é passo a passo. O interessante, você pode voltar. Se você ver um vídeo e não gostar, você pula com o outro. Mas toma cuidado, tá? Esse negócio de ficar pulando vídeos, você acaba perdendo algo muito interessante. às vezes, uma fala minha, entendeu? Vai fazer toda a diferença. Tá bom? Então, eu aguardo você aí no nosso curso online. Pergunta aqui, Rafa. Vai fazer. O nome da pessoa, deixa eu ver. É da Vera Lúcia da Silva. da Silva da Silva de São Vicente, Estado de São Paulo. Gostou? Vamos lá. O que fazer para não deixar a tinta branca ficar amarelada? Essa pergunta sempre eu ouço, né? E eu sempre estou falando a mesma coisa. Essa questão do branco. Branco é uma cor muito complicada, né? O branco, até carro branco fica amarelado, gente. Uma roupa branca fica amarelada. Porque isso oxida, o branco oxida. Mas tem muitos brancos aí, em pintura, que às vezes você não percebeu que amarelou. Devido estar com outros tons ali perto, você não percebe. Mas, presta atenção, tudo que estiver branco, que você acha que é branco, pega um papel branco e coloca do lado daquela cor que você acha que é branca. Você vai ver que ela não está branca, está amarelada. Muitas vezes, um óleo, né, dependendo da qualidade do óleo, vai amarelar. mas eu acredito que todo óleo amarela. Não sei se alguém pode me falar que ao contrário, mas esses anos todos de pintura, né, eu sempre vi os brancos amarelando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O branco vai amarelar e vai depender da oxidade mesmo, tá? E depende de muitas cores, são vários fatores também, depende do tipo de tela, do tipo de óleo, do tipo de verniz que você aplicou. Realmente, os vernizes amarelo mesmo, é normal, né, mas que esse amarelo não vai ficar tão ruim dependendo do tempo que você está fazendo ali, tá bom? Mas se amarelar demais, é problema. Tem mais uma pergunta, Rafa? Tem. Estamos acabando aqui, agora é a téssima, tá? A Dulce, ela está falando que nunca pintou com tinta acrílica. E se a veladura também pode ser aplicada em pintura a óleo? Repete, por favor. Em pintura a óleo pode ser aplicada em veladura, a técnica de veladura? Ah, sim, sim. Geralmente, muita gente está vendo aí eu pintando em acrílica e velando a óleo, né? Sim, os senacentistas faziam isso. A técnica de veladura já existe desde a época do Renascimento, o Espumo, o Leonardo da Vinci, né? Então, tinta a óleo, ela recebe muito bem a veladura. Como a acrílica também recebe a veladura a óleo. Pintado a acrílica, velando a óleo. Pintando a óleo, velando a óleo. Agora, cuidado, não vai pintar um quadro a óleo e velar em acrílica. não. Não pode velar em acrílica. Ok? Agora, vou fazer a pergunta aqui. Pode, rápido. É o nome Arlete Lima dos Santos, cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Gente, o Rio Grande do Sul está firme aqui, hein? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, está... está... muito... muita gente aqui. é como saber o estilo que devo seguir na pintura. Pergunta interessante, essa pergunta já... já ficou na minha cabeça há muito, muitos anos, né? E é a velha história. Nada como a experiência, nada como os anos de experiência, né? Eu me preocupava demais com essa questão. E quando você se preocupa muito com o estilo que você deve seguir, você acaba ficando estagnado, perdido no tempo, tá? Perdido nas técnicas. Não existe isso. Faça o seguinte, o que você mais ama? O que você mais gosta? Né? Eu estou olhando para a câmera de baixo, gente, né? Para você aqui, ó. O que você mais gosta de fazer? Ah, você gosta de quê? Flores estilizadas? Então, vai nessa. começa a fazer suas folhas, entendeu? Geralmente, as pessoas começam copiando, mas começa a ir mudando essa cópia aí. A folha está verde, coloca ela vermelha, entendeu? Procura usar mais a criatividade, e não fica muito preocupado com essa questão de estilo, não. Primeiro, faça o que você ama, tá bom? Muita gente vê que eu estou com um estilo de casas animadas, são umas casinhas fortas, mas aí a pessoa vê que eu estou com um estilo e uma técnica na paisagem, só que eu posso pintar uma paisagem, né? um estilo paisagístico, mas dentro da paisagem eu posso usar várias técnicas, então tudo é relativo, eu não me preocupo muito com estilo, eu acho que as pessoas não deveriam se preocupar, porque estilo acontece, tá? Se você preocupa muito com isso, você não vai, você vai ficar perdido, vai ficar nervosa, e você não vai conseguir atingir aquilo que você deseja. fica tranquilo que tudo vai aparecer, entendeu? Porque o que você mais gosta, isso aos poucos vai se impregnando aí na sua técnica e no seu novo estilo. Então não se preocupe com isso, tá? Isso eu estou falando para todo mundo. Gente, se você gosta do estilo surreal, dentro do estilo surreal, você pode usar milhões de tipos de técnicas, tá bom? Então, isso é muito relativo. Frisar uma coisa? Pode. É... Você tem mais perguntas aí? Não, pode falar a última que eu vou poder encerrar. Tá, vamos agora encerrar essas perguntas e respostas, né? Que nós estamos fazendo aqui hoje. É... Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aí me vendo, agradecer a todos que conseguiram acessar o nosso curso online gratuito, workshop gratuito, online, né? Quem ainda não acessou, dá tempo. Amanhã acaba, tá? Amanhã o workshop online gratuito vai se encerrar para que segunda-feira vamos lançar, graças a Deus, vamos lançar o nosso curso online, que ficará mais ou menos aí, Rafa, uma semana, né? O curso online para as vendas, né? Mas se bater a meta, ah, sim, 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 sim. As vagas são limitadas. o que que eu vou fazer? Se vender tudo até terça, aí terça-feira já encerra. Sim, então vocês aí ouviram, é... o nosso curso, o nosso workshop online, será... o workshop online gratuito, será encerrado amanhã, às 23 horas, por aí, o Rafa já vai encerrar, tá? Ninguém vai brigar com o Rafa por causa disso, não, tá bom? É... Quem acessou, ok, quem não acessou, infelizmente, né? Talvez uma oportunidade, ou compre o nosso curso online aí, que tem tudo e muito mais, tá bom? O nosso curso online, às 8 horas da manhã, de segunda-feira, tá? O curso online, Os Segredos da Pintura com Mané Graújo, será lançado às 8 horas da manhã, Rafael e Richard, eles vão ter que acordar mais cedo, enquanto isso, eu vou dormir. Eles vão acordar mais cedo, e já vão começar a divulgar, a divulgar, né, o link, né, Rafa? Vai lá na nossa página também, né? www.manégraújo.com.br, tá? Vai estar o link, então, não se preocupe, porque vai chegar até você. E se você ainda, não colocou o seu e-mail aí para cadastrar, passa o e-mail aí para a equipe, tá bom? Então, vamos lá. De novo, eu vou frisar de novo, eu estou sendo chato, mas eu tenho que fazer isso, tá? Nosso curso online, workshop online, gratuito, ele vai se encerrar amanhã. São três vídeos, PDFs, na verdade, são quatro vídeos, né, Rafa? Quatro vídeos a aula, tem um pouquinho da minha vida lá, para vocês conhecerem também quem é o Maneco, eu acho muito interessante, saber um pouquinho da vida do artista, porque tem gente que acha que a gente já nasceu pronto. Não, não existe isso não, tá? Ah, mas ele tem talento? Ah, isso aí é uma coisa que eu mais ouço. Ah, ele também tem talento? Não existe isso, pode ser, todo mundo tem talento, mas você tem isso aqui de talento, tá? Se você não estudar, prestar atenção nas coisas, e voltar a sua vida, para aquilo que você ama, se você não fizer isso, você não vai conseguir sucesso. você vai conseguir sucesso em tudo, quando você tem foco, tá? E esse foco, eu te mostro, nessas aulas online, ou segredos, pintura, mané, paraújo. Eu não vou te ensinar somente a pintar, somente técnica, eu vou te ensinar a observar, eu vou te ensinar a pensar, como um artista, e como um observador. Então, é muito mais do que simplesmente, pegar um pincel, e criar uma tela, tá bom? Falei tudo rápido, ou não? Ok? Então, obrigado, turma, desculpa aí, qualquer coisa que eu tenha falado, entra na minha página, entra no grupo, nós temos aí um grupo, maravilhoso, Família Manéco Araújo, e podemos aí, trocar ideias, tem muitos artistas, e professores maravilhosos, no nosso grupo de WhatsApp. Então, obrigado!